Olá, bom dia! Domingo, aquele dia de Thales Talk, conteúdo com camisa, de fortalecer não só o corpo, mas a mente. Tô aqui com ela, Carol. Ela é um pouco de tudo, mulher de negócios, é health coach, é atleta também, você olha, 0% de gordura praticamente. Dá um recado inicial aí, Carol, queira se apresentar aí para os nossos seguidores. Olá, pessoal. Obrigada, Thales, pelo convite. Eu sou a Carol Kelmer. É um prazer gravar esse quadro com vocês para contar um pouquinho da minha história. Eu atuo como coach de vida saudável, emagrecimento, sou professora de aéreo e yoga, uso também no meu programa o mindfulness, porque como o Thales falou, não adianta a gente estar saudável externamente, com o corpo bacana, tá sarada e tá estressada, né? Tem que estar tudo em equilíbrio, então uso o mindfulness, a própria yoga também é uma ferramenta poderosíssima para fazer essa integração do corpo e da mente. Eu sou mãe também, empreendedora, que acho que o ser empreendedora envolve não só um negócio, mas você empreender felicidade na sua vida, poder ajudar as outras pessoas a mudarem também a vida e ter esses mesmos resultados de energia, de bem-estar, porque é incrível, né? Quando a gente se empodera para ter uma vida mais plena é muito bom. Então, isso é o que me move. Por isso que o meu programa de coaching se chama Alimente Vida Plena, porque a gente precisa nos alimentar aí de tudo, né? De energia boa, de alimento bom, de atividade física, de tudo que é bom para chegar nesse estado de uma vida plena. Vida plena é isso, né, gente? Então, acho que é verdade. Essa palavra, eu gosto muito de todas essas gírias, memes de internet que aparecem, é o meu favorito realmente pleno. É bater uma foto, às vezes, a pessoa está olhando o mar, só que ela está plena, ela está ali, está presente no momento. Às vezes, principalmente a nossa geração um pouco mais nova, o pessoal que já nasceu conectado, sente um vazio, sente que está faltando alguma coisa, nunca está satisfeito. Às vezes, ele está numa praia em Fernando de Noronha, mas olha o Instagram, Ah, o meu amigo está em Maldivas. Fala, pô, Noronha é uma droga, não é igual a Maldivas e tal. Então, eu super gosto dessa palavra plena. Ó, a gente estava conversando aqui em off e vai muito ao encontro do pré-requisito do Talistock, que são pessoas que eu admiro tanto na parte pessoal quanto na profissional. A Carol estava me contando que quando ela era adolescente, lá no início de tudo, as férias ideais dela, como é que eram, Carol, essas férias ideais? Ah, gente, eu me lembro que na minha adolescência, eu sempre morei aqui no Rio, né? Mas eu morava num bairro que não era tão pertinho da praia, assim. E aí, eu me reunia com as minhas amigas da escola, a gente pegava um ônibus para ir até a praia, porque eu adorava ficar lá naquela conexão com a natureza. Cheguei uma época a pegar a onda de bodyboard, não era muito boa lá nas ondas, não, mas tudo bem, né? Era uma diversão. Então, eu pegava a onda, a gente ficava o dia inteiro na praia. E aí, depois voltava para casa, almoçava e ia para a academia. E aí, eu adorava, sabe? Tinha tempo, né? Ainda não trabalhava, só estudava. Então, eu ficava o resto do dia até de noite na academia, fazendo várias aulas. E era um prazer, uma felicidade, assim. E na época, eu fazia isso de forma inconsciente, né? Eu sabia que isso um dia ia virar a minha paixão de negócio, de trabalho. Então, é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. Essa coisa da gente se cuidar, né? Cuidar do corpo, ter uma vida em contato com a natureza, sabe? Ter essa... ainda mais quem mora aqui no Rio, né? Gente, que a gente tem essa natureza aqui do lado. Hoje em dia, eu moro em Ipanema. Então, eu já faço mais esse contato ainda. A gente tem um treino funcional na praia, que se chama Fit Camp Ipanema. Ele acontece terças e quintas, às 8 horas da manhã, em frente à Rua Maria Quitéria. Então, estão todos super convidados para irem lá fazer uma aula experimental. É um treino muito bacana. Então, vem desse histórico, né? De toda a minha adolescência, de infância, desse contato com a natureza. Sempre gostei muito. Cachoeira e praia. Eu adoro esquiar também. Hoje, as minhas férias perfeitas em família, a gente tem sempre uma temporadazinha de esqui. Ou de eu ir para algum lugar de praia. Eu frequento alguns lugares que tem cachoeira também. Então, você está nessa conexão com a natureza e está se cuidando, se nutrindo de bons alimentos, de bons pensamentos. Gente, isso é incrível. É uma coisa que me move, realmente, de levar isso para as pessoas que ainda não têm essa energia, esse estilo de vida. Porque um estilo de vida, você constrói e você pode mudar. Todo mundo pode mudar. Só que tem que querer e eu acho que precisa de pegar a mãozinha aí de alguém que possa te ajudar nesse caminho. Porque a gente estava até conversando, né? Que mudar hábitos sozinho é muito difícil, né? Depende muito da pessoa ter muita força de vontade. E não é só força de vontade, é aquela coisa da persistência. Porque às vezes você até começa, né? Super empolgado. Eu vou mudar meus hábitos, mudar meu estilo de vida, ser mais ativo. Aí se matricula lá numa atividade física ou vai na nutricionista. E começa todo empolgado. Faz um tempo, uma semana, duas, um mês. Só que a pessoa não consegue ter a força de manter aquilo com consistência, com persistência. Porque às vezes está o quê? Num ambiente em que a pessoa sofre muito estresse. Ou tem um trabalho muito exaustivo. E aí acaba ficando sem tempo. E aí tem, às vezes, filho e demanda de casa e de família. Então a vida é corrida. A gente tem, sim, muitos desafios para dar conta. Muitos papéis para equilibrar aí na nossa balança aí da vida moderna, né? O papel de filho, de mãe, de profissional, empreendedor. São muitos papéis. E aí para você conseguir equilibrar isso tudo e ter a consistência na mudança de hábitos para ter um resultado definitivo e não ficar mais sofrendo com peso, com excesso, né? Daquele efeito sanfona que engorda, emagrece, entra e sai da academia. E aí a pessoa vai desestimulando com isso e acaba, às vezes, chutando balde. Ah, eu estou estressada, eu vou ficar assim mesmo. E aí fica nesse eterno recomeço. E isso é muito angustiante, né? A pessoa vai tendo, assim, um gasto de energia mental e físico e não consegue entrar nessa etapa em que você sente o benefício. Você está sempre na etapa do estar sofrendo, estar naquele início. Porque tudo que você inicia na sua vida, seja na parte física, na parte de negócio, no trabalho novo, qualquer coisa que você está começando, no início é mais sofrido. Porque você está aprendendo. Você ainda não teve resultados, não chegou ainda naquela parte que é um prazer, que você teve sucesso naquilo. Então, todo início tem um sofrimento, tem aquela coisa de você entrar em movimento. E depois que aquilo começa a fluir, que você já está em movimento e começa a ter os primeiros resultados, aí você vai engrenando. E aí começa a entrar nessa parte que se torna um prazer. Que é isso que a gente vive muito, né, Thales? De ter prazer de estar na natureza, de prazer de se cuidar, prazer de se alimentar bem. E isso virar uma coisa automática. Ó, fazendo um gancho, vendo as suas palavras, assim, super concordo com tudo. Essa parte do Fit Camp não é só a atividade física em si. É tudo uma experiência. Porque eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu passei 15 anos dentro de musculação. Então, era legal, eu amava? Era. Só que depois que eu tive a hernia de disco e tal, eu tive que reprogramar o meu corpo. Eu fui aos pouquinhos fazendo funcional, calistenia, treinos na natureza. E eu senti uma coisa completamente diferente. É o pé na grama ou o pé na areia, ver o mar, ver o cachorro correndo. Depois você dá um mergulho, ouve a música que você quer. Academia muitas vezes é um ambiente que as pessoas não se sentem à vontade. E eu vejo daqui pra frente, tanto as academias gigantes, bodytech, estação do corpo, companhia atlética, elas estão fazendo esses alunos na praia. E a resposta é muito positiva. Porque quem não gosta de estar ali, num ambiente com, às vezes, amigos, termina de treinar, dá um mergulho no mar, nossa, você volta pra casa, aquela sensação de leveza dos deuses, assim. E a mudança de hábitos sustentável. Eu gosto muito daquela frase, não é dieta, é estilo de vida. Porque a dieta, parece que é uma coisa que você fica sofrendo, fala, ah, eu vou pro treino, ah, mais um treino. Não, não precisa ser assim. Acha um treino que você gosta, que você se sinta à vontade, que vai ser um momento que você vai cansar o corpo e relaxar a mente ao mesmo tempo. Então você não vai ver o horário de fazer aquilo, ah, tô acabando o trabalho, o trabalho vai passar mais rápido, porque daqui a pouco eu vou pra natação, ou daqui a pouco eu vou pra pedalar, ou vou pro meu funcional. É tudo integrado e a mente e o corpo, elas trabalham juntas. Não tem jeito. É verdade, o Thales falou tudo, né, gente. A coisa de... e você fazer uma coisa em grupo, que tá todo mundo com o mesmo objetivo, isso faz uma diferença também. No meu programa de coaching, o Alimento de Vida Plena, a gente trabalha com toda essa parte de mudança de hábitos alimentares. E como ele mesmo falou muito inteligentemente, não é uma dieta com prazo pra terminar, né, em que você fica ali sofrendo e doida pra liberar geral e voltar a comer tudo errado. Não é. É uma proposta de realmente mudar a sua relação com a comida, de fazer você conhecer melhor os alimentos, as funções dos alimentos no seu organismo. Você tem que entender, por exemplo, a diferença de macronutrientes de um pra outro. Como que esses macronutrientes atuam no seu corpo. Por que você precisa equilibrar eles em todas as refeições. Porque o erro que a gente vê muito comum hoje na alimentação, as pessoas não sabem equilibrar os macronutrientes. Ou fazem um prato com, normalmente, pouca proteína, quase nada de fibra, porque você precisa de vegetais com fibras pra que o seu intestino funcione corretamente. O seu intestino é o segundo cérebro. No intestino é onde ocorre toda a simulação e absorção de nutrientes. Então, se ele tiver com mais bactérias ruins do que bactérias boas, a gente não vai assimilar os nutrientes. Pode estar com uma alimentação maravilhosa que não vai assimilar. Então, você tem que equilibrar isso tudo. Ter fibras, ter as proteínas, carboidratos, gorduras boas, tudo em equilíbrio. E quando a gente vê a primeira avaliação que eu faço, que eu faço uma anamnese sobre o estilo de vida da pessoa, o que a pessoa come, cada refeição, a gente bate um papo bem aprofundado sobre como é que está o estilo atual da pessoa, as escolhas, a rotina, o tipo de trabalho, se é uma pessoa que é muito estressada, que é ansiosa, que não é, como é que está a qualidade das emoções. E aí a gente vai a fundo aí nessa rotina e aí eu começo a analisar que realmente as pessoas comem de forma muito desequilibrada, não sabem fazer essa escolha correta desses macronutrientes. E aliado a isso, a gente tem o problema hoje de carência de micronutrientes na nossa alimentação, que são as vitaminas e minerais, por conta desse excesso de toxinas que a gente é sujeito hoje na alimentação. Então é importante a gente conhecer uma boa suplementação para poder agregar essa alimentação saudável e dar esses micronutrientes. Então é todo equilíbrio, tem que beber muita água, porque a água é fundamental, nosso corpo é mais de 70% composto de água. A gente mora no planeta água, a gente é um ser humano composto de muita água. É assustadora, às vezes as pessoas não têm garrafinha, não têm o hábito de beber água, só tomam refrigerante, Coca-Cola, rótulo vermelho, é tipo... É uma coisa assustadora. E a gente precisa de água para tudo. A água é que leva os nutrientes para as nossas células, a água é que faz a desintoxicação do corpo, por onde é eliminada a gordura. Então precisa de muita hidratação, muita. E uma outra coisa que eu vejo muito é isso, as pessoas não tomam uma quantidade adequada para o seu peso. Então, assim, são desses hábitos pontuais que a gente vai aos pouquinhos ajustando e com acompanhamento diário. Então é diferente você ir num profissional, que você pega ali uma orientação de alimentação ou de treino, alguma coisa, e aí vai embora para casa e a pessoa fala aqui, volta daqui a dois meses para a gente ver como é que está. E aí, gente, você fica dois meses sozinho naquela luta, tendo que vencer os desafios diários, a auto-sabotagem, às vezes colegas de trabalho que têm aqueles hábitos péssimos, né, de vir com uns lanches que só estragam qualquer propósito de vida saudável. Então a pessoa tem que lidar com isso tudo sozinho, é muito complicado, né. Então por isso que o trabalho do coach dá tanto resultado, porque a gente faz esse acompanhamento diário, a gente tem acompanhamento com um grupo exclusivo de WhatsApp, onde a pessoa posta os pratos e aí a gente já vai ajustando na hora. Então imagina você poder comer e na hora saber se aquela foi uma boa escolha ou não. Não tem que esperar dois meses. e aí de repente você está dois meses comendo errado e aí não teve ninguém para te ajudar ali diariamente, né, pontualmente. Porque às vezes é um ajustezinho bobo, uma proporção de alguma coisa no teu prato que você poderia ajustar ali na hora. Se tira a foto, você já sabe que, ah, na refeição seguinte, então eu vou melhorar esse aspecto aqui. Esse macro tinha de mais, esse tinha de menos. Então fica muito mais fácil, mais prazeroso, mais leve todo o processo quando você tem um profissional do seu lado que vai pegar a sua mãozinha e te ajudar até você chegar no seu objetivo e dia a dia. E com tudo agregado. Você vai ter o treino, a gente tem os treinos online também, para quem não pode vir fazer o treino na praia. Tem toda a parte online de treinos que você faz em casa, no play do prédio, em qualquer lugar, na praça. A gente tem essa parceria nova aqui do Espaço Ágape, que é um espaço incrível. A gente está aqui no Café Ágape. Você já sente zen só de entrar aqui e já sente o relax. É, né? E aqui a gente tem uma plaquinha que fala aqui, ó, viva cada momento. E é isso, o que a gente busca aqui no Espaço Ágape, esse conceito de ser um centro de bem-estar. Ele fica aqui no coração de Ipanema, na Rua Redentor 68, fica atrás da Praça Nossa Senhora da Paz. Estão todos convidados para vir aqui conhecer o espaço. É um centro de bem-estar onde a gente vai integrar aí várias práticas como o yoga. Tem várias modalidades de yoga aqui. Eu vou dar aula de aéreo yoga, que é uma yoga com tecidos. Você já fez, Thales, aéreo yoga? Já. Parece que não, mas é muito, muito forte. Você, pegando no tecido, tem a estabilidade, você recruta muita fibra muscular. Então, às vezes, um exercício que você vê uma pessoa no Instagram fazendo, sorrindo, nossa, é muito difícil. A gente, às vezes, não tem ideia de como é. A região do core, então, nossa, grita. No dia seguinte, você fica dolorido, aquela dor muscular boa, assim. E, ouvindo você falar, acho super importante passar essa mensagem, porque, principalmente, os jovens estão muito influenciados, às vezes, pela grande mídia. McDonald's, ou Eu Ouvir Outback, ou Happy Hour. Parece que tudo leva ao álcool, tudo leva ao fast food. A gente, às vezes, não sabe ler um rótulo. E a mídia, ela é feita para nos enganar. Tipo, Nesfit, vai ver, é puro açúcar. Você acha que aquilo ali é fit, não é? Aí, dá para o seu filho pequeno. Aí, o seu filho não para de correr pela casa, não obedece, não entende. Claro, está cheio de açúcar, hiperativo. Experimenta dar uma batata doce. E eu vejo, às vezes, pais, eu não sou pai ainda, mas eu tenho um sobrinho pequeno que fala, ai, meu filho não come nada, só quer saber de bolacha ou biscoito, depende de onde você é do Brasil. Quem é que comprou bolacha ou biscoito? Teu filho trabalha. Você que comprou e viciou ele naquilo, cara. Então, toma vergonha na cara e vai aos poucos mudando o seu paladar. Se você está acostumado a comer Doritos com Guaraná, é uma explosão de sabor que você não tem nada igual. Aí, você vai comer uma batata baroa com frango grelhado, você não vai sentir gosto de nada. Mas, aos poucos, você vai reeducando e você parece que você muda, não só por dentro, mas por fora também. As pessoas te veem e falam, nossa, você está ótimo. Não é só a estética, é tudo. Os pensamentos, a cabeça. Eu vivi a vida inteira achando que eu era preguiçoso. O que eu achava que comer bem era não comer mal. Mas eu não comia frutas, legumes, vegetais. Até pouco tempo, essa minha mudança por completo. E, hoje em dia, eu vejo que eu não era preguiçoso. Era falta de micronutrientes. Porque, às vezes, eu durmo tarde, acordo cedo e estou ótimo. Eu falo, nossa, era a alimentação. Então, às vezes, se você está jogado aí no sofá vendo Netflix o dia inteiro e não tem força para levantar, olha para a sua alimentação. Vê o que você comeu o dia inteiro. Quantas refeições você fez? Você tomou água? Você fez algum exercício? É um círculo. Você vai mudando pouquinho, pouquinho, pouquinho. E, quando você vê, sua vida muda por completo. Exatamente. Você falou tudo. É isso. Porque, quando falta micronutrientes, você não tem energia, tá? Por conta desse desequilíbrio que a gente tem hoje na alimentação, a gente tem o excesso de coisas ruins. Ele deu vários exemplos aqui do Nesfit. E ainda tem essa coisa da indústria. Realmente, se você pega um roto, uma coisa industrializada, você tem que ter essa consciência de ler o que você está comprando. Isso é uma coisa que eu converso muito com meus clientes de coaching, de começar essa consciência de você ler tudo o que você está levando. Porque, quando você compra um legume ou uma fruta, o que você não precisa ler é porque é aquilo que está ali, né? Mas, assim, um queijo. Aí, já é bom você ler qualquer coisa industrializada. Gente, vira o rótulo e lê. É simples. Não tem mistério. E aí, você começa a ter essa consciência. Aí, com o tempo, vai ter algumas coisas que você nem vai entrar na gôndola. Eu, hoje, quando faço compras no supermercado, é minhas compras objetiva e seletiva. Essa gôndola a gente pula, vamos para a outra. E isso é uma coisa que, realmente, você tem que ter essa consciência. Então, a gente trabalha com isso, pouco a pouquinho, né? Durante o acompanhamento de coaching. Tem um programa que é de quatro semanas, com acompanhamento diário e semanal, onde você tem, assim, uma autoavaliação que parte por todo esse conceito da pessoa se autoavaliar como hábitos de alimentação, como é que estão seus pensamentos, sua qualidade das emoções, como é que está seu metabolismo. Porque aí, com as perguntas da anamnese que eu tenho aí nesse acompanhamento de quatro semanas, você tem como avaliar se o teu metabolismo está acelerando, está melhorando o funcionamento, que aí a gente vê pela partida de intestino, a parte gástrica, digestiva. Isso tem perguntas objetivas que você consegue avaliar se o teu metabolismo está funcionando. Então, quando você consegue, realmente, entrar nesse nível de consciência, de dar melhores nutrientes para o seu corpo, melhorar a sua relação aí com a natureza, com o mundo, com você mesmo, com a qualidade dos seus pensamentos, gente, isso é incrível. E aí, é tanta energia que é isso que ele falou. Você melhora a sua disposição, melhora a sua visão de mundo, sabe? Se eu contar um pouquinho aqui da história do que eu faço durante o dia, tanta coisa, que as pessoas ficam, gente, como é que você consegue fazer tanta coisa? Por causa dessa questão, de você estar bem nutrida, estar bem disposta, estar de bem com a vida, e aí isso te gera uma energia e vai te impulsionando para você acabar atraindo as pessoas legais na sua vida, como Thales, que a gente se conheceu do nada. Sabe? Então, assim, eu vou dizer que só atrai uma coisa boa, assim, por conta disso, porque quando você está bem e você está disposto, assim, levar isso para as pessoas e mudar a vida, isso gera uma energia, um movimento tão incrível que, gente, é só coisa boa que aparece, parcerias e novos projetos, e você está sempre animada, sempre disposta a fazer mais e mais e mais e nunca está cansado, nunca está com a coisa do desânimo, da reclamação, porque isso vai te minando, né? Quando você está naquele estado de ai, eu estou cansada, eu estou exausta, eu não consigo seguir com a minha alimentação, com o meu projeto, ai, eu não vou na academia hoje porque eu vou botar a soneca do despertador e vou ficar dormindo, é isso, você entra num estado de baixa de energia e isso parte muito por conta desse déficit de micronutrientes que a gente tem hoje com a alimentação tradicional, que dá essa baixa de energia, faz o corpo entrar em estado de armazenamento de gordura, porque ele entende que está passando uma privação de nutrientes, então é muito importante você ter realmente uma boa suplementação com um acompanhamento junto com a alimentação saudável, a hidratação, fazer esse conjunto, tá? Da alimentação, suplementação, atividade física, a meditação, então fazer todo esse conjunto para você sair desse estado de armazenamento de gordura e conseguir colocar o seu corpo num estado de queima de gordura, poder ter uma alimentação mais livre que hoje eu tenho 41 anos, tá? E assim, eu vou dizer que não tem nenhum sofrimento de você manter um estilo de vida, de ter baixa gordura, um nível bom de músculo, porque a gente precisa de músculo para força e impulsionamento, não é só a questão estética que o músculo vai te deixar definido e durinho e a gordura te deixa mole, com baixa autoestima, infeliz com o que você vê no espelho, fora toda essa questão estética e da autoestima, é muito importante você ter um trabalho de aumento de massa muscular, porque a gente perde músculo depois dos 30, 35 anos, é um processo natural do nosso corpo perder massa muscular, perder colágeno e elastina da pele, então vai caindo tudo, ficando tudo mais flácido e aí quando você tem esse processo de perda de músculo, isso vai afetando a tua parte de mobilidade corporal, então para você chegar numa terceira idade, bem, né, um idoso firme, com saúde, com autonomia, tipo abaixar para amarrar um sapato, não estou falando nem que vai ser um idoso malhador, nada disso, você abaixar para amarrar um sapato, você sentar no chão para brincar com o seu neto, é assim, qualidade de vida, para isso, esses movimentos básicos de você ter autonomia e uma rotina boa, sem depender de ninguém, você precisa ter uma massa muscular fortalecida, precisa, e aí às vezes a pessoa só vai se preocupar com isso lá na frente quando já está cheio de dor, sabe, com o princípio aí de perda óssea, porque o músculo, ele ajuda a sustentar essa parte óssea, então é muito importante, gente, essa consciência de que os resultados que você vai ter na sua vida lá na frente, depende do que você está construindo hoje, nada na vida é uma coisa automática, tudo depende do que você constrói, em tudo, em todas as áreas, né, de trabalho, dessa parte bem-estar, física, mental, então é esse convite que eu faço para vocês, venham aqui conhecer o espaço agro, fazer uma aula de aéreo yoga, conhecer as outras modalidades de yoga daquele espaço, vai ter também bioginástica, tem o girotônico, vai ter treino um outro tipo de funcional, vai ter acro yoga, a gente tem um café saudável que é aqui nessa, nesse visual que a gente está, onde você vai poder pegar um fresquinho, isso aqui é uma casa que é aberta, uma ventilação natural incrível, e você poder fazer o seu almoço sentado aqui no meio das plantinhas, você vai ser recebido com uma meditação de cinco minutinhos, um áudio guiado, que a gente tem de várias modalidades, aí para a saúde, bem-estar, para a prosperidade e abundância, para um áudio para um dia com energia, então você imagina um lugar que você vai poder realmente dar uma relaxada, se desconectar um pouco e se reconectar com você mesmo, porque hoje em dia a gente vê o que as pessoas almoçam no celular, não tem o tempo, nem percebe que está comendo, vai quando vê a sobremesa, volta, 15 minutos de almoço, é automático, sabe o que acontece quando você come no piloto automático, isso se chama, a gente aplica isso no meu programa de coaching, uma ferramenta do Mindfulness Eating, porque como eu tenho a formação do Mindfulness, o Mindfulness ele não é só fazer meditações guiadas, nem tirar um momento do seu dia para meditar, é você ter um estilo de vida Mindfulness, que é o que? Ter uma consciência do seu momento presente, viver o momento presente e o momento presente é tudo o que você faz, é respirar, é tomar banho, é se alimentar, é sentar para brincar com o seu filho, é ler um livro, tudo o que você está fazendo é trabalhar, é sentar no computador, é treinar, tudo o que você faz na sua rotina, você pode fazer com atenção plena naquele momento presente, tá? Pensando no que você está fazendo, tendo aquela consciência, você está comendo, a gente para para comer, apoia o talher no prato, não come assim, com um garfo aqui, um celular aqui, que você não deu tempo nem do seu cérebro, mandar o sinal de saciedade, entender o que ele está processando, qual é o alimento, então sente a textura, para, olha para o seu prato, poxa, está colorido, não está? Sente o aroma da comida, sente a textura, sabe? Repouso os talheres, mastiga de forma mais lenta, porque isso por si só já vai te ajudar na sua gestão, no seu metabolismo, porque você vai mandar os seus macronutrientes de forma já mais triturada, um pouco mais de herida para o teu estômago, então você vai melhorar a sua gestão, a sua assimilação de nutrientes, sabe? Coisas simples de comer com consciência, tomar banho com consciência, está tomando banho ali, se esfregando e pensando no que, no que você tem que fazer no próximo compromisso, amanhã, depois de amanhã, e tem que pagar a conta, e tem que, não é? Até respirar, às vezes a gente não, presta atenção em respirar, aí dá, pessoas ficam com tachicardia, ansiedade, às vezes não entende, claro, você fica o dia inteiro sentado na frente do computador, desliga o computador celular, você não desconecta com pessoas, hoje em dia a maioria é WhatsApp, isso aqui, o olho no olho, está cada vez mais valorizado, e é uma loucura, porque esse é o normal, tipo, você está com pessoas, às vezes até dentro da sua própria família, eu vou jantar com a minha esposa, eu vejo casais, cada um na frente do celular, assim, aí a esposa vai para a academia, aí o personal dá uma atenção, aí como é que fica? É difícil, é difícil, esse tipo de coisa acontece, eu vejo as crianças, às vezes, órfãos de pais vivos, que o pai não dá atenção, quem cria é a babá, é uma loucura, cara, um dos primeiros Thales Talks foi com uma companheira minha de Pilates, a Aira, ela disse que o livro que mudou a vida dela foi o poder do agora, que é bem isso, de você vivenciar ali um momento, a gente está na praia, curte a praia, não fica pensando que, ah, vou ter que fazer o almoço, e tal, se atrasar o almoço, atrasou, toma um mate, faz alguma coisa, é um ciclo de coisas, assim, que tudo faz sentido, e a gente vê que quanto mais a gente evolui, assim, na tecnologia e tudo, mais a gente se distancia um dos outros, assim, é uma loucura louca. Verdade. Agora, Carol, a gente está chegando relativamente ao fim, vamos tentar fazer umas rapidinhas, assim, vou perguntar, igual eu perguntei para todos os entrevistados, qual o seu livro favorito? Você tem um livro que muda a sua vida, ou algum livro que você queira recomendar aí para a pessoa que está vendo? Nossa, meu livro favorito, agora você me pegou, são tantos livros. Ó, porque a nossa população brasileira é um dos que menos lê, né, então, ler é vida. Um livro que eu achei muito legal, que eu li recentemente, não vou dizer que foi o favorito, porque são muitos livros, eu não saberia agora, você me pegou de surpresa, fala um que mais mudou a minha vida. Mas, assim, um dos que eu tive o maior impacto, assim, de aplicar aquilo e sentir melhorias, foi o Milagre do Amanhã, é um livro muito legal, que ele fala, assim, de algumas dicas para você colocar na sua rotina, não precisa ser, necessariamente, ser de manhã, né, eu, para mim, funciona muito bem de manhã. Eu faço tudo, eu amo esse livro. Mas é muito legal, né, porque ensina realmente a você ter pequenos hábitos e colocar no seu dia para você ter essa conexão com você mesmo, entendeu, ter algumas coisas que te movem aí para melhorar a sua energia. Então, acho que o Milagre do Amanhã foi bem legal, já li um outro livro do Nelson Mandela, que me impactou muito também, porque é um, nossa, um cara que a história dele, né, não precisa nem comentar, assim, que literalmente fez do limão, de uma limonada. Então, essas histórias de vida me motivam muito. Eu sou uma pessoa também que se eu contar aqui minha história de vida para vocês, foi o tempo inteiro de se reinventar, de fazer do limão uma limonada. Eu perdi meus pais muito nova, com 15 anos. E tem pessoas que nem sabem disso. Por quê? Porque, gente, você não tem que focar nos problemas, né, nas coisas ruins, nas perdas que você teve. E sim focar no que que aquilo te gerou, qual foi o significado daquilo, o que que aquilo pode te fazer você se recriar. Você do limão fazer uma limonada, você de uma coisa ruim que aconteceu ou de um momento ruim, pode ser várias coisas, uma perda, como no meu caso, né, perda dos pais muito novos, mas pode ser uma perda de um emprego ou algum processo que você passou na tua vida complicado, de família ou de doença. Todo mundo passa em algum momento por um desafio na vida. e aquilo você tem que usar, gente, pra crescer, pra se fortalecer, pra superar como o Tales teve, né, o histórico dele da Hélia, de não poder se mexer. E aí tem as pessoas que se afundam naquilo e focam no problema e se fazem de vítima, mas por que isso aconteceu comigo, meu Deus, o que que eu fiz pro mundo, não é? E aí a pessoa que foca no problema se afunda mais e não se reinventa, não vê a luz no fim do turno, não vê que quando você fecha uma porta abre-se uma janela, então é tudo na minha vida, tudo que aconteceu de ruim, tudo, exatamente, né, outras perdas, quando eu, por exemplo, contar uma outra história aqui engraçada, assim, também de, quando eu perdi a minha avó, uma avózinha que eu adorava e tudo, ela era muito querida e eu tava grávida quando eu perdi a minha avó e não sabia, e no dia seguinte do enterro da minha avó eu descobri efetivamente que estava grávida, saiu o meu teste lá do beta-HCG, então assim, eu tenho assim exemplos muito claros na minha vida de que você pode se recriar a qualquer momento e que não existe, sabe, as pessoas ficam muito, né, em reclamo da crise, do governo, do país, do desemprego, do, sei lá o que, do chefe, e nunca você assume o papel de protagonista. exatamente, aí a sua vida não vai avançar enquanto você tiver esse pensamento. Então assim, tô dando exemplos práticos, né, de coisas que aconteceram na minha vida, mas que todo mundo pode achar ali o seu caminho de começar a se recriar agora. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos, o seu tempo é agora de começar, entendeu? E as pessoas esperam muito ter o momento perfeito pra começar. Ah, não, eu vou começar, não vou fazer sua consulta com você do coaching só em janeiro, porque aí agora tem as festas de final de ano e aí tem muitos eventos sociais e aí tem o Natal e aí tem o Ano Novo e aí eu vou beber e aí eu vou comer. Gente, não importa, você pode começar hoje, agora, não espera mais porque é a sua vida que tá em jogo, gente. E a gente tem um tempo aqui na Terra, né, é um dia que você tá perdendo que você já poderia tá evoluindo. Então assim, evoluir nunca vai ter o tempo perfeito, o momento ideal em que tudo vai conspirar pra você começar aquele projeto. Não tem, começa agora e vai do jeito que der, entendeu? Vai evoluindo, não importa se vai ter eventos, festas. E é o que você disse, as portas vão se abrindo, você começa com uma flexão, com uma página de livro. Exatamente. De repente você tá com cinco, aí você conhece aqui um outro método, aí ouve audiolivro ao invés de ouvir música, aí você, ao invés de acordar e botar na globo.com e ver desgraça, você já acorda e tem uma rotina de paz, de boa alimentação ou de meditação ou de alongamento, porque as pessoas reclamam que não tem tempo. 24 horas é pra todo mundo. O que você vai fazer com essas 24 horas depende só de você. Ninguém vai chegar e falar, você tem que fazer isso, não sei o que. mude e você vai ver que tudo muda. Carol, olha, gostaria de agradecer, foram 35 minutos de puro conhecimento, pura sabedoria. Quem quiser se aprofundar, tá convidado a entrar em contato, vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Carol. E pra quem é de uma outra cidade, às vezes você tá de passagem no Rio, vem aqui conhecer, é do lado de Ipanema, no ponto turístico, pertinho do metrô. Carol, uma última pergunta que eu vou falar, essa, nada aqui é combinado, não tem edição, qual pessoa, pode ser do porteiro ao presidente, chuta alto, chuta baixo, qual pessoa você gostaria de ver num próximo Tales Tom? Ih, gente, pessoas... Qualquer pessoa, vocês falam, eu gostaria de ver essa pessoa falar aí com o Tales. Pessoa do mundo? Do mundo, do Barack Obama ao cara do sorvete ali. E aí, já que eu falei no livro dele, né, do Nelson Mandela, pronto. É, quero desafio, hein, quero ver. Qualquer pessoa do... Qualquer pessoa, Pode ser, o Nelson Mandela. Ou a gente pode pensar num parceiro nosso aqui também, chamar o Rafael, o professor do funcional lá do Pitcair, porque ele é uma pessoa incrível, com uma energia maravilhosa. Pode ser ele também, ele também é negro, então é um representante também da nossa diversidade, que é legal, uma coisa que eu busco muito inserir na nossa vida é a diversidade, da gente estar com todos os tipos de pessoas de gênero, porque isso é muito enriquecedor, né, a gente poder agregar isso. E, nossa, eu te agradeço demais, Tales, foi incrível, e vou colocar aqui super à disposição de vocês para dúvidas, eu faço atendimento online também, então não é só para o pessoal daqui do Rio, a primeira avaliação eu faço como uma cortesia aqui para parceiros como o Tales, então todo mundo que estiver aqui assistindo e quiser marcar uma avaliação comigo online ou presencial aqui no Espaço Web, estão super convidados, tá? Gostei muito de participar, ótimo dia para vocês, muito obrigada, Tales. Até a próxima, obrigado. Até.